Música Ontem eu dormi até tarde Quando acordei era noite Mas não tem problema Amanhã eu vejo o sol O que eu vou Vou fazer agora Se amanhã chover Se amanhã chover Eu não quero Que mais chova não Quero ver o sol Quero ver o sol Mesmo se eu te mostrasse Todas as cores do mundo Não verias o sol Que a boca de ti O sol se foi E ele sempre vai Mas eu tenho luz Mas eu tenho luz Ele não vai Ele não vai agora Ainda tem luz Ainda tem luz O que é que eu vou Vou fazer agora Ainda tem luz Mas eu tenho luz Não, não vai Não, não vai agora Ainda tem luz 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 Ainda tem luz